Duas pessoas, tantos adoradores que o Pastor Charles conhece, ele contava essa humilde serva. Pastor, Deus continua te abençoando. Que o Senhor continue crescendo e graça o conhecimento. Estou à disposição da sua vida, porque é um pastor que investe tanto em pessoas, que investe tanto em almas, tem o meu respeito, como sempre comigo. Quantos vieram, adoraram o nome do Senhor. O motivo de nós estarmos aqui nesta noite é nobre, mas nós estamos aqui por causa do Senhor. Tudo que ia acontecer aqui nesta noite é para a honra e glória do nome dele. Nesta noite eu vim adorar aquele que é pastor da minha vida. Aquele que não tem me deixado e faltar nada. Nesta noite eu vou deixar você bastante à vontade. Se você quiser ficar de pé para adorar o nome do Senhor, você fica. Se você quiser adorar ele acervado, você fica. Se nesta noite, se você quiser, se prostrar diante dele, também fique à vontade. Na presença do Espírito Santo de Deus, a liberdade, Jesus nos fez livres, o sacrifício dele, a cruz nos tornou livre. E nesta noite você tem liberdade para adorar o pastor da sua vida. É a maneira que você quiser. Aleluia. Sabe de uma coisa, Deus? As lutas vêm, mas Deus vem juntinho. Diga aí, se o pão perigo para a querida que está do seu lado, diga, as lutas vêm, mas Deus vem juntinho. O Espírito Santo de Deus, Ele nunca vai nos sentar de passar nada, mas Ele passa juntinho conosco. Nesta noite, eu vim adorar o pastor da minha vida, que me garante que nada, nada, nada me faltará. Aleluia. Você pode verificar e exaltar o nome dEle? Ele está aqui. Sou Ele digno de toda honra, de toda glória, de todo mundo. Comece a atrair a presença dEle honestamente. Comece a dizer para o seu pastor, pastor, eu te amo. pastor, eu tenho certeza que o Senhor está comigo e que nada vai me faltar. Comece a entregar a sua oferta de amor e adoração nesta noite. Aleluia. Eu te amo, Senhor. Eu estou aqui por Tua mão, Senhor Jesus. Eu estou aqui por Tua mão, Senhor Senhor. Eu te amo. Eu te amo. Passou, mereci, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Passou, mereci, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Você pode seguir as suas mãos e dizer, Passou, mestre, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Passou, 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 mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando eu estou abatido, quando eu estou em Perú, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando eu estou abatido, quando eu estou em Perú, de nada eu tenho falta. Eu estou abatido, eu estou abatido. Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar. Eu vou chamar, eu vou chamar. Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar. Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar. 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 Eu vou chamar. Eu vou chamar. Eu vou chamar, eu vou chamar. 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 Eu vou chamar.